Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal CEL, hoje a dúvida aqui é referente a PS Vita, então já peço a você que se você não é inscrito, que você se inscreva no canal e deixe o seu like aí que é importante, tá? Bom, quem me mandou e-mail aqui foi o Márcio, tá? O Márcio ele me mandou e-mail falando o seguinte, Carlos, quantos jogos cabem em um cartão de 64GB? Eu sei que você tem um que você já falou aqui no canal, então gostaria de saber de você quantos jogos cabem no PS Vita que tenha cartão de 64GB. Ô Márcio, é o seguinte, isso aí que você está me perguntando é muito relativo, tá? Não tem como eu falar para você a quantidade exata de jogos que cabem no cartão de 64GB do PS Vita. O meu aqui, eu enchi ele todo, tá? O meu aqui tem 27 jogos, tá? Então, do PS Vita, tá? Porque aqui, ó, aqui tem 10 jogos, né? Que é 3 mais 4, 7 com 3, 10. 10, 20 jogos. Aqui tem mais 2, 4, 6. 26 jogos, tá? São 26 jogos que tem no meu de PS Vita, tá? Dá para colocar mais um jogo aí, tá? Então, dá para colocar em torno aí de 27 jogos aí de PS Vita, tá? Que eu vou colocar mais um jogo aqui no meu de PS Vita. E aqui, olha, 27 com mais. Quando eu emulo aqui o PSP, tá? Nesse programa Adrenalina aqui, e aqui eu tenho mais 3 jogos. Vou mostrar para você aqui, tá? Ali tem 26. Aqui eu tenho mais 3 jogos. Aqui vai estar em torno de 29 jogos, tá vendo? Tá vendo aí? Então, aqui está dando 29 jogos, ok? 29 jogos. E eu tenho um emulador. Qual que é o emulador aqui, né? Esse emulador aqui, os jogos, como você sabe, né? Como todo mundo sabe aí que tem PS Vita. Os jogos no emulador são jogos pequenos, tá? Não são jogos grandes, não, tá? Então, aqui, olha, eu tenho mais esses jogos aqui. Vamos lá, volta aqui. Vamos lá, volta. Aqui eu tenho um jogo de Neo Geo, que é o Sonic, tá? E eu tenho aqui, Runs, aqui. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Aqui tem 19 jogos, com um ali 20, tá? Então, ou seja, de emulador são 20 jogos. De PS Vita são 26 jogos, que mais um que eu vou colocar 27. E de PSP mais três, tá? Então, aí, ó, se você for fazer as contas aí, se for contar todos os jogos aí, tem uma quantidade boa, tá? Mas de PS Vita mesmo, eu vou ter 27 jogos. Eu vou colocar mais um, já tô baixando ali no computador. Então, é isso, tá? Espero muito poder ter tirado a sua dúvida, tá? Porque quando eu falo aqui, é o seguinte, tem jogos que são pequenos. Por exemplo, o Limbo, ele é um jogo pequeno, tá? O Fruit Ninja é um jogo pequeno. O Alien Bridge é um jogo pequeno. Então, se você colocar jogos pequenos, dá pra você colocar mais de... Mais de 50 jogos aqui, entendeu? Agora, se você colocar jogos grandes, já não vai dar pra colocar tanto, tá? Por exemplo, o Need for Speed aqui é um gig e 30, tá? O Batman é dois gigas e pouco. O Assassin's Creed é dois gigas e pouco. O Homem-Aranha é quase três gigas, tá? O Call of Duty também é quase três gigas. Então, assim, tem jogos pequenos aqui, né? Como o Alien Bridge, Fruit Ninja. Tem também o Metal Slug, que é pequeno. Tem esse aqui, ó, Planta vs. Zumbi, que é pequeno. Então, assim, não tem como eu falar pra você exatamente quantos jogos cabem, tá? Isso vai depender muito do tamanho do jogo que você coloca aí no seu cartão de 64 gigas, tá bom? Então, a gente se vê aqui nesse mesmo vídeo, tá? Nesse mesmo canal e um outro vídeo, tá bom? A gente se vê, gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau!